Léo Santana foi uma das atrações do Santa Festa 2022 que aconteceu em Porto Seguro, na Bahia. Confira agora os melhores momentos de mais um show do Gigaio. O Gigaio é muito simples, é só uma língua, se me tirar do chão, chega! O Gigaio é muito simples, é só uma língua. O Gigaio é muito simples, é só uma língua. O Gigaio é muito simples, é só uma língua. O Gigaio é muito simples, é só uma língua. O Gigaio é muito simples, é só uma língua. O Gigaio é muito simples, é só uma língua. O Gigaio é muito simples, é só uma língua. O Gigaio é muito simples, é só uma língua. O Gigaio é muito simples, é só uma língua. Bota ali. 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 Bota ali.